O farol ligado, você conta, você não vê que é você Não, e outra coisa Olha ali, ó, eu não sei quem tá ali, ó Não é coisa que eu tô mal? Tem carro? Moto, moto, moto Imagina o carro também não te ver Não, e esse farol meu aqui? E esse farol aqui meu, são três estágios, cara, ó Então, cara, olha, o mais baixo, olha o mais alto, cara Vou deixar certo o farol, vou lá no agosto O que eu comprei? Quanto? R$250,00, eu já vi esse surpresa na internet, eu comprei, então eu comprei Então, esse aqui é o baixo, só para o outro contra-mão, cara Tu vem em carro, tem que abaixar o quadrado, velho Dá pra enxergar alguma coisa? Não, dá pra enxergar... Cês não enxerga? Não, os caras xingam pra fazer carga, abaixa É, esse aqui é fraco É o seguinte, a cava também Ah, mas é igual o seu, praticamente É Só o meu não tem esse troco, né? É, não tem Ah, não tem? Não Agora tem um farol, igual o dele, são três, né? É, tem de três juntos Aham Só os dois, ou só os outros Eu vi um desse aqui, tem um controle remoto aqui Tem, vale o uso aí Mas só o ambiente Ô, Meire, pô Meire, aqui era o ponto de encontro? Que ideia, Denise O ponto de encontro era aqui? Tá vindo pra lá Tá aqui A Denise aí Olha aí, olha aí, olha aí Não, Marcel, tem que fazer aquela sua posição Isso aí, olha aí É, vai ter um motor aí É, vai ter um motor aí É, é um morro, cara É, Marcelo Eu Eu, eu, eu Pô, junta o mundo Você apagar o farol Senão vai estar um Deixa eu apagar o farol Deixa eu chamar Ei, pô Ei, pô Ei, pô Nossa, 23 megapixels Caraca Caraca É, pô, mandei ela lá pra cá 20 megapixels Carriu? Peraí, peraí Ficou bom ou não? É Tem asos Cadê o cara da foto? Não veio hoje É o Marcelo? Não veio hoje Deixa eles tirarem um pouco Deixa eles tirarem, pô